Olá, em 1939 a Alemanha invade a Polônia e tem início então a Segunda Guerra Mundial. Esse episódio é na verdade resultado de uma série de acontecimentos que ocorrem ao longo dos anos 30. A Alemanha vê a ascensão nazista, Adolf Hitler sobe ao poder em 33 e começa a organizar o Estado que nós damos o nome de Estado Totalitário. O objetivo da Alemanha desde o primeiro momento era expandir territórios, anexar áreas no leste europeu e também na Europa Ocidental. Além disso, nós devemos tomar como fator fundamental da Segunda Guerra a crise econômica. A crise já pode ser vista nos anos 20, quando então, após a Primeira Guerra Mundial, toda a Europa estava em crise. Após, porém, a crise de 29, a situação tende a se agravar no mundo todo. A situação europeia consegue ficar ainda pior e então, como resultado da crise econômica, nós temos a ascensão dos Estados Totalitários e condições para a Segunda Guerra. Um outro fator importante também foi a maneira como as potências europeias, Inglaterra e França, se comportaram em relação às atitudes de Hitler. Inglaterra e França tiveram naquela ocasião o que se chamou de política de apaziguamento, ou seja, atitudes que favoreciam Hitler à anexação de territórios, à remilitarização da Alemanha, ou seja, seus projetos estavam em plenas condições de realização. Com essas condições, com essas facilidades, a Alemanha finalmente consegue um processo de militarização poderoso e ameaça a Polônia em 1939 e, finalmente, realizando sua ameaça, intervém no dia 1º de setembro. A Segunda Guerra Mundial é o episódio mais dramático da história da Europa. Estima-se, muitas vezes, cerca de 50 milhões de mortos, além do que nós podemos falar também de uma perda em relação à nossa noção de humanidade. Afinal de contas, a Segunda Guerra Mundial, ela termina não só com um saldo de mortes muito grande, mas também com um saldo negativo em relação à nossa compreensão sobre o ser humano. Com a Segunda Guerra Mundial, nós temos as bombas nucleares que os Estados Unidos jogam no Japão e os campos de concentração nazistas na Alemanha e no Leste Europeu. A Segunda Guerra Mundial passa, então, para a história como um dos episódios mais dramáticos de todos os tempos.